Peraí, tomara que a Maria Joaquina goste dessas flores que eu comprei ali perto do cemitério pra gente morta. Querem saber que eu queria que eu vou casar? Você não se casar? Só se for com a Fiona do Shrek, né? Você já encheu a minha paciência, Maria Joaquina. Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquina. Calma, filha, eu não preciso ser descontra... Gostou da flor, caraca? Deixa eu devolver ali, mano, porque essa flor é a decoração da minha mesinha, velho. Não posso quebrar, senão o meu quarto vai ficar sem decoração. Ai, meu Deus do céu, gente, vocês gostaram da minha roupa? Eu tentei me vestir de gente normal, mas só hoje, tá ligado? Porque... Não sei. Eu fiquei parecendo um estagiário, um figurante de chiquititas. Vocês viram que eu tô de barba também, gente? Ó, se você falar que eu tô sem barba, que isso aqui é pelo de pipi, vou te bloquear nessa desgraça. É barba sim, respeita a minha barba de lenhador, cara. Ah, ah, ah... Foram meses, tá? Pra crescer isso aqui, então me respeita. Oi, eu sou Murimura e... Eu recebi muitas mensagens de vocês pedindo pra eu reagir à versão do carrossel só que no teco-teco, entendeu? Qualquer coisa que caia no teco-teco, no TikTok, o povo lá vai estragar, entendeu? Mas é uma estragada com carinho, é uma estragada que deixa o meu negócio melhor ainda. Ou pior ainda, dependendo do ponto de vista. Vocês falaram assim, ah, nossa, aproveita que você fez figuração, né? Você foi figurante de carrossel, reage a carrossel no TikTok também, que eles fizeram várias montagens. Gente... Eu fui figurante de chiquititas, é diferente. Que ótimo. Mas eu vou perdoar vocês, tá? Porque vocês não sabem direito das coisas que eu fiz. Porque eu sou sigiloso, né? Eu sou um homem que... Eu nem exponho a minha vida na internet mesmo. Não sou só essa galera que fica postando tudo. Nem posto quando eu tô cagando e faço enquete se eu devo tomar banho ou não. Eu exponho pouco a minha vida. Mano, caiu no TikTok, a galera estraga, velho. Eu amo que, tipo, umas edições meio que YouTube poop, tá ligado? Pra você não saber o que é poop, é quando você pega uma obra que já tem, tipo, sei lá, uma novela. Daí você edita e coloca a galera falando... Os atores falando pitaria. Os atores falando coisa, sabe? Dando uma zoada. Pra quem não sabe, eu tenho... O primeiro vídeo desse canal aqui era de YouTube poop. Porque eu tinha, sei lá, 13 anos e eu tava fazendo isso aqui. O que vocês vão ver aqui agora? Só que eu não posso colocar porque senão... Eu vou ser cancelado. Porque eu falo um monte de palavrão, tá ligado? Mas ó, vamos ver aqui. Mas vocês falaram pra eu reagir porque falaram que estragaram a novela. Não entendi direito, mas vamos ver aqui. O que que tem a Valéria? O que que a Valéria fez no laboratório? O que que a Valéria fez no laboratório? Ela morreu. É algo que realmente aconteceria com uma galera lá da minha sala, tá ligado? Pelo amor de Deus. Tinha uma galera chata. Meu, aliás, essa atriz aqui é a Fernanda Concon, né? E eu lembrei aqui agora vendo o vídeo que tipo... Ela gravou o Musical.ly comigo, sei lá, em 2016, mano. Sei lá. E tá até hoje no perfil dela. Se liga, se você for no perfil dela no TikTok, a Fernanda Concon, tá? Aquela que fala sobre política, né? E os caramba. Se tu descer bastante... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Você deve estar pensando... Nossa, que TikTok você fez com ela, com a atriz, né? Do Carrossel, super famosa e renomada. Aqui, o TikTok que eu fiz, ó. Foi literalmente isso, velho. Eu fiz só isso. É que ela queria aprender a girar. Fazer a transação de girar, né? E como sempre foi... Musicalier. Não sei nem como... Muser. Eu ensinei ela, mas foi isso, ó. E ela tá tipo... Caraca, eu não sabia fazer isso. Enfim, continuando. Que isso, cara? Ô, louco? Meu Deus do céu, ele era rebeldaço, velho. Um emoji de cavalo. Olha, ela congelou com o drip dele, velho. Mano, eu não sei porquê, mas parece que eles estão muito usando substâncias nesse tipo... Eu tô falando muito rápido, eles estão falando de uma maneira, é como se eles tivessem... Sabe? Proerd é o programa. Nada muito simples pra não parecer pobre. Que... Meu Deus. Eu sou assim. Eu sou assim. Cara, você tá ligado? Quando eu abro meu guarda-roupa e vejo que só tem tipo... As roupas que não tão amassadas são tipo os meus pijamas, tá ligado? Meu Deus, mas estragaram real a novela que é o céu, mano. Porque era pra ser um negócio de criança, né? Aí a Valéria perguntou se a esposa dele tava em Portugal. E ele disse que sim. E daí? Top 10 lacradas da televisão... TV-lizão... TV-lizão... TV-lizão brasileira. Para você usar na escola. Eu quando vejo uma pessoa do meu bairro no shopping... O que que ela faz? Vem aqui pra gente conversar. Vem aqui pra gente conversar. Vem aqui pra gente conversar. Mano, essa menina não é aquela que trabalha no Silvio Santos, velho? Menos, ela cagou... Mano, a Maísa cagou pra mulher, velho. É, lacre atrás de lacre, feixe atrás de feixe, meu. Viva a Valéria. Que que você tá fazendo sozinha? Esqueceu o namoradinho? Eu não tenho mais namorado. Ela terminou. Lacrou. Vocês terminaram? Não. Ela comeu ele na janta. Ai, Paula, fica quieta e me responde logo uma coisa. Pode mandar. Você quer ser meu namorado? Ô, louco! Mandou essa? Eu sou meu namorado. Que isso, mano? Esse tipo de trabalho não é coisa de adulto? Que desgraça é essa? Não são pagos. Ai, tudo bem. Deixa que você me sustente. Meu Deus do céu! Eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro de arrumar um namorado como eu? Meu Deus! Meu Deus, o Carrossel inventou o Sugar Daddy e a Sugar Mommy, velho. Por que que ninguém falou sobre isso, velho? Que que tá acontecendo? Mano, o TikTok tá estragando a minha visão de Carrossel. Porque pra mim era sobre uma novelinha Family Friendly, tá ligado? Uma novelinha pra você assistir com a família, com o seu filho. E ensinar pra ele como ter um Sugar Daddy. Que, velho. What the fuck, velho? Nossa, caguetou. Virou emo! Ah, virou emo! Tipo, sei lá. Pô, não usou emo não, caralho. Vi sou emo até hoje, enfim. Não é só uma fase. Não é só uma fase. Que isso? Ô, louco! Militou, mano! Top 10 milita... Mano, eu não sei porquê, mas eu sou rei dessas coisas que... De quando, tipo, tem essas legendas com emoji brega, tá ligado? Olha, ele vai afrontar a professora Helena, mano. Ela é professora Helena, né? Ô, louco! Gente, meu Deus do céu. Eu não lembro de ter visto essas cenas, velho. Ela vai militar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa? Qual que é? É... Tô louco, mano. Mas o moleque tá querendo tirar x1 com a professora, mano? Tá querendo... O que que é isso, mano? Se fosse na minha escola, esse moleque já teria saído pela janela. E teria saído a professora que tinha jogado ele quebrada de vidro, tá ligado? É a mesma cena, velho. Ela ficou congelada com o drip do Mario de novo, velho. Nossa, mas na minha escola essa cena era um pouco até que usual, assim. Porque a minha sala era muito bagunceira, tá ligado? Eu não era bagunceira. Eu era o nerdola da escola. Mas a minha sala era, tipo, top 1 sala bagunceira do colégio, tá ligado? Que fazia a professora chorar. Eu juro que eu não fazia nada, né? Ô, louco! Nossa, mas daí ela tá jogando o véio contra a parede, velho. Deixa o véio ser solteiro. Deixa ele ser encalhado em paz, Maísa. Pelo amor de Deus. Ô, louco! Ô, louco, mano! Meu Deus, as mina debochando do chifre do cara. É por isso que ele usa essa boina aqui. É pra esconder os par de chifres da namorada dele pro Portugal dele. A esposa do Firmino está sim em Portugal. Ela não mentiu. Ela está enterrada lá. Ela já morreu. Ah! Gente, pra que isso? Gente, pra que isso numa novela pra criança? Meu Deus, eu tô com depressão agora. Nossa, Maísa. Mano, e a professora ainda fala na maior tranquilidade. Não, mas ela tá mesmo em Portugal. Debaixo da terra porque ela morreu. Tá ligado? Tipo, meu Deus do céu. Ela tava morrendo como uma criança, tá ligado? Hoje vai ser um dia muito especial. Por que que vai ser especial, professora? Meu Deus. Gente, eu sou assim. Eu sou exatamente assim. Eu saindo da... Quando eu fui aprovado da carteira de motorista, tá ligado? Eu... Caraca. Hoje vai ser um dia muito especial. Hoje vai ser um dia muito especial. Eu na primeira curva, tá ligado? Saindo com o carro. Nossa, mas essa atuação aqui foi muito boa, velho. Ela caiu, ela quicou, voltou uns 5 meses e voltou pro chão. E óbvio que tinha a flor pra amortecer a cabeça dela, né gente? Pelo amor de Deus. Não vai ter nada. Ela vai morrer e vai acabar a série sem professora. Pelo amor de Deus. Só tinha uma professora lá. É a mãe da Valéria essa? Eu não lembro. Ela virou gótica. Por que que... Ninguém, mãe. Esse é o meu jeito de protestar. Eu sou exatamente assim. Eu sou tipo... Aquele meme da Mônica que ela abre assim o guarda-roupa e só tem tipo 35 de peças de roupa preta, tá ligado? Mas eu sou muito viciado em preto, branco e cinza assim. Querido diário. Querido diário? Meu Deus, ela escreve um diário no iPad. Ela é muito rica, né velho? Esqueci disso. Não suporto mais aquela gentinha chata da minha escola. Gente, eu era exatamente assim. Só que eu não postava, né? Porque tinha medo da galera ler. Mas isso só ficava na minha mente, assim. Mas... Sei lá, a gente sabe. Eu tinha um Twitter na época que eu ficava com medo de postar as coisas e a galera da minha sala lê. Porque eu queria xingar todo mundo, né? É sobre isso e tá tudo mal. Seja bem-vindo, menino. Qual é o teu nome? O meu é Firmino. Não perguntei nada. Top 10 patadas pra dar no seu professor na escola, mano. E o pai dele é assim, ó. Tipo... Boa filhão. É nóis, cara. É assim mesmo que se trata, velho. Eu pensei que ele ia fazer a piada do Mario que come atrás do armário lá. Nossa, o Leo Belmonte é do carrossel, né, velho? Eu já fui da mesma agência dele, mano. Eu não fiz nada demais, professora. O que que ele fez? Sim. O que que ele fez? Ele dá vida no lugar dele. O que que... E qual é o lugar dele? Ele é um judeu. E o que que é isso? Tem uma diferença. Meu Deus do céu! Ele é o único judeu da classe, professora. Ele é um entre muitos. Meu Deus! Gente, que... Gente, que novela é essa? Gente, pelo amor de Deus, o que rolou? Como é isso que teve na novela normal? Quem escreveu o roteiro? A gente tem que pensar um nome pro nosso clube. Isso é fio de clube dos homens. A gente não é homem. Caraca, velho. O Cirilo... Isso. Ai, mano. O Cirilo é muito bom, velho. Eu adoro o Cirilo, velho. Ele é muito forte. Ele carregou essa novela nas costas, mano. A gente não é homem, velho. Gente, é um Transformer de cinco portas e... Flex e a Diesel. Meu Deus do céu! Gente, o que que tem de errado nessa novela? Juro. Eu acho que se eu fosse mãe, eu não deixaria meu filho assistir isso aqui, não. Olha, mano. Meu Deus, pelo menos ela militou no final, né? Meu Deus, vai ter feixe. Vai ter feixe. Vai ter feixe. Ó a música. Não precisa ficar falando pra ninguém. Ó. Como é que sei lá? Na escola eu nunca entendi o que as meninas faziam no banheiro. Porque elas não iam em uma só. Elas vão em grupos de cinco, tá ligado? Daí eu fico tipo... Gente, tá tendo uma rave no banheiro? Me chama porque eu quero... Ah, mano. Mais um de versão crack. Meu Deus! Ele não tinha chamado a professora de idiota? Eu não tô entendendo mais nada. Como chama o menino que me acusou? Carmen Carrilho. Carmen Carrilho. Carmen Carrilho. Carmen, o marido é te amando. Ele pode me chamar o quanto quiser, mas eu não quero falar com ele. Carrilho fofoqueira, mexiriqueira, linguaruda. Mexiriqueira? Mexiriqueira? Que tipo de xingamento é mexiriqueira? É tipo assim... Tu é uma árvore que dá mexirica? Eu sou desgraçado. Carmen, ele chama de fofoqueira, mexiriqueira e de linguaruda. Valera, pra esse tipo de gente. É melhor nem ligar. Hashtag lacroa. Juro que eu acho que o roteirista era uma pessoa da geração Z, mano. Sei lá. Você acaba de ganhar computador novo. Eu entrando nos sites... Suspeitos. Meu Deus, o pior é que não é nem piada. Acho que tem umas tias que são realmente assim, que acreditam nessas coisas, tá ligado? Ou tipo aquele site que aparece assim. Seu celular está com vírus, clique aqui para tirar. Meu Deus, ela vai ser hackeada. Óbvio, né? Oi, mas foi hackeada, vai vazar as fotos íntimas dela, mano. Enfim, eu espero que você tenha entendido. Caiu no TikTok, vai estragar os bagulhos, entendeu? Mas é pra... É um estragar que vai melhorar, entendeu? É um estragar diferente. É um estragar invertido, tá ligado? Deixa o like aqui embaixo se tu curtiu esse vídeo. Se inscreve no canal. E... Você assistiu com a roceira computadora pequena? Deixa aqui embaixo. E se tu assistiu Chiquititas? Se tu me viu no Chiquititas? Deixa nos comentários, tá? Enfim, um beijo pra você. Viva água. Tchau. Até a próxima. Tchau.